Obrigado. E a prefeitura está investindo já, e isso já entra dentro das contrapartidas da Copa, o valor de 7 milhões e meio de reais nesses projetos. E esses projetos, pelo polui que vocês puderam ver, foram projetos que demandaram muito trabalho por parte da equipe que fez esse projeto. E com certeza, a partir de agora, mais do que nunca, a cidade que essa semana já ganhou. Nós já entregamos uma sala de transparência. Essa semana que nós também já assinamos a drenagem do Arena das Brumas, que vai contemplar a drenagem sete bairros de Natal. E agora estamos fazendo a entrega, terminando a semana que começou com a inauguração da sala da transparência, que começou com a assinatura, com a caixa econômica do projeto do Arena das Brumas, da drenagem do Arena das Brumas, e que está terminando com a entrega desse material para outros projetos da mobilidade urbana do primeiro lute. Enfim, para mim, como prefeito, essa situação é muito grande ver que nós estamos avançando. E quando a caixa econômica, quando nós assinarmos com a caixa, espero, pelo que a caixa nos disse, nós teremos um prazo, eles terão um prazo entre 15 a 30 dias para estarem assinando conosco. Logo 15 dias depois, as obras já começam. O senhor Natalense vai poder ver em loco que a Copa, realmente, a Copa é uma realidade, que a Copa vai trazer legados, benefícios para a cidade, inimagináveis, se nós não estivéssemos participando desse grupo tão seleto, de apenas 12 cidades que receberão a Copa de 2014. E vamos pegar os outros projetos da fase 2, do lote 2 de projetos da mobilidade urbana. Então, esse primeiro lote, que é o lote que já está licitado, esse é o que nós estamos entregando os projetos, e dentro do cronograma estaremos entregando o restante dos projetos do lote 2, que ainda vai ser, devidamente, licitado até o final do mês de outubro. Há preocupação com o prazo, o senhor Natalense? Sempre, há preocupação com o prazo. Eu acho que é uma constante, até porque a Copa e as obras da Copa não são como outras obras, que não tem prazo para que elas terminem. Essa obra tem prazo para terminar. Então, a nossa preocupação, é óbvia, a preocupação da nossa questão é grande, para que possamos compreender com todo o cronograma e possamos entregar mais perto, assim, as obras de mobilidade da Copa.